Posso estar só Mas sou de todo o mundo Por eu ser só um Ah, nem, ah, não Ah, nem da solidão Foge que eu te encontro Que eu já tenho asa Isso lá é bom Doce solidão Oh, oh, oh Posso estar só Mas sou de todo o mundo Por eu ser só um Ah, nem, ah, não Ah, nem da solidão Foge que eu te encontro Que eu já tenho asas Isso lá é bom Doce solidão Oh, oh, oh Ah, nem da solidão Ah, nem da solidão Ah, nem da solidão Oh, 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 oh Por eu ser só um Ah, nem, ah, não Ah, nem da solidão Foge que eu te encontro Foge que eu te encontro Que eu já tenho asas Isso lá é bom Doce solidão Doce solidão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, nem da solidão Ah, nem da solidão